Para fazer os tentáculos, nós utilizaremos a técnica de guirlanda escalonada. Mas ao invés de colocarmos apenas um de cada tamanho, colocaremos 10 clusters de cada tamanho em uma linha só. 3 polegadas, 3 polegadas e meia, 4 polegadas, 4 polegadas e meia e 5 polegadas. Monte as cores no desenho zigue-zague, um para a direita e um para a esquerda, deixando roxo de um lado e lilás do outro lado. Temos os 10 primeiros clusters a 3 polegadas. Colocados os 10 clusters de 3 polegadas e meia, vamos para os de 4 polegadas. E colocados os 10 clusters a 4 polegadas, vamos para os de 4,5. Ok, colocados os 10 clusters de 4,5, agora vamos finalizar com os 10 clusters a 5 polegadas. Amarrado o 10º cluster de 5 polegadas, deixe um pedaço de linha que nós precisaremos para amarrar o tentáculo junto ao corpo. Corte. Repita todo o processo, mais 5 vezes, para que nós tenhamos 6 tentáculos no total e vamos amarrar agora junto à cabeça. Coloque as suas guirlandas com a parte lilás para cima, ok? Para quando você virar o seu polvo, toda a parte de cima estar roxa e a parte de baixo lilás. Aqui nós temos 6 intervalos porque nós temos 6 balões em cada cluster. Amarre cada um dos tentáculos em um destes intervalos. Então, vamos lá. Vá amarrando um oposto ao outro. E após amarrar todos os tentáculos, vamos girá-los com os tentáculos para baixo. Amarre um pedaço de linha agora no outro ponto que você tem no balão de 3 pés. Um deles você amarrou os clusters para prender os tentáculos. O outro do topo você vai usar para suspender o seu polvo. Um detalhe muito importante. Não importa a cor que você trabalhe. Você pode fazer o seu polvo pink, cor de laranja, da cor que você quiser. Um detalhe importante é em relação aos tentáculos. Tome cuidado para na hora da instalação você não fazer nenhum ângulo de 90 graus com os seus tentáculos. Por quê? Porque ângulo de 90 graus vai transportar a mente das pessoas que estiverem olhando para uma aranha. O polvo, os tentáculos, ele tem apenas movimentos curvos. Você pode fazer curvas com os tentáculos de um polvo, mas nunca um ângulo de 90 graus. Agora, vamos para a instalação. E após instalar todo o seu polvo, lembrando de não fazer ângulos de 90 graus com os tentáculos, instale os olhos. Os olhos é importante que você os faça depois que tiver todo instalado o seu polvo, para ter certeza que a posição em que eles vão se encontrar ficará perfeita. E galera, se você gostou dos nossos vídeos, clica aqui em curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho da notificação. E você vai receber todas as novidades sempre que a gente postar um vídeo novo. Ok?